Estamos de volta, gente, coisa boa viajar, né não? Então, muita gente tem dificuldades na hora de se planejar para aproveitar as férias e conhecer vários lugares. A gente encontrou aqui esse rapaz, esse moço, que ele é mochileiro, se especializou em educação financeira, já percorreu 45 países. Daniel Medeiros, me conta este segredo, bem-vindo ao Com Você. Obrigado. Não tem segredo na realidade, né? Então, o que você tem que... Para você viajar, você precisa de três coisas. Você precisa de dinheiro, você precisa de tempo e você precisa de coragem. Eu acho que muita gente tem os dois e não tem a coragem para viajar. Então, eu acho que é meio que uma habilidade que você tem de ter essa coragem, de estar sozinho, vai viajando. Eu conheci até uma menina que ela viajou recentemente para a Europa com uma filha de um ano, sozinha, ficando em hostel, sozinha. Então, qualquer pessoa consegue viajar, é só querer. E como é que a pessoa se organiza financeiramente para isso? Então, a tática que eu uso... É, a sua... Fala aí, a sua tática, porque é curiosa. A minha tática é tentar economizar ao máximo no dia a dia. Então, eu economizo com o almoço, eu tento fazer minha própria comida, que a alimentação é uma coisa que a gente gasta muito. Principalmente quem come fora de casa sabe que gasta muito com a alimentação. Se você prepara a sua comida, você mesmo faz sua comida, então você além de comer mais saudável, você economiza bastante, né? E viajando, como é que tu faz assim? Viajando é a mesma coisa. Também faço minha comida durante a viagem, né? Tipo, eu tento experimentar as comidas locais, mas também em uma outra refeição eu mesmo faço a comida para poder também sobrar o dinheiro para fazer o passeio ou alguma outra coisa. Ai, me diz uma coisa. Você vai, você olha na internet onde é que você vai ficar, ou você chega no país e nas cidades e vai procurando hostel, procurando lugares mais baratos. Como é que você faz? Hoje eu faço assim. No começo eu gostava de já deixar todo o meu roteiro pronto, né? Saia daqui já com o ônibus que ia pegar, o avião, tudo já certinho. Só que tinha um problema. Se eu gostava do lugar, eu não podia ficar mais tempo porque eu já tinha passagem para o próximo destino. E hoje em dia não. Hoje em dia eu já vou mais desapegado, então eu chego, não sei onde eu fico, não sei quanto tempo eu vou ficar. Eu vou comprando à medida que eu vou viajando. E já teve problema assim, tipo, ah, não tem onde dormir hoje, não vai... Ah, por sorte não. Uma vez aconteceu de eu ir para Londres, eu comprei, eu comprei a... Fiz a reserva antes, mas quando eu cheguei lá no local, não tinha... tinha cancelado e eu não recebi o e-mail, não vi o e-mail. Ah, não dói. Então fui num bar lá, peguei o wi-fi, fui no booking e escolhi um outro hostel e deu certo. E sempre dá certo? Até agora sempre deu certo. E aí nesse meio do mundo você conhece um bocado de gente? Muita gente. A gente conhece tanto as pessoas que trabalham nos lugares, quanto viajantes também. E isso já é um aponte para a próxima viagem, né? Que você já tem aqueles amigos que você já vai reencontrar na próxima viagem. Que foi o que aconteceu recentemente. Eu encontrei, conheci um amigo na África em dezembro e em fevereiro eu encontrei na Itália. Minha, você tem que ser bem desapegada, né? Para fazer isso assim. É, é um tipo de espírito livre, assim, né? Livre, é isso? Você acha que tudo vai dar certo. É o espírito que eu levo quando eu estou viajando. Eu acho que tudo vai dar certo e no fim dá tudo certo mesmo. Você já conheceu 45 países? 46. 46 países. Qual a que você quer conhecer agora, o próximo destino? A lista é grande. Tem o Equador, aqui na América do Sul. Que é mais próximo. Que é mais próximo também. Tem a Austrália, Nova Zelândia, tenho vontade da Indonésia, tenho vontade também de conhecer. Então, esse ano ainda vai rolar muita viagem? Possivelmente, eu já fiz duas esse ano. Duas? Para onde esse ano? Eu comecei em dezembro para a África e terminei em janeiro. E 20 dias depois eu viajei para a Europa, em fevereiro. Meu Deus do céu, eu não consigo passar uma semana de férias. Estou com inveja real de você. Deve ser muito bacana ter esse espírito de liberdade. Exatamente, é muito bom. E assim, desde a primeira viagem que eu fiz, eu não consigo não passar um ano sem fazer esse tipo de viagem. É muito bom. Às vezes, se não tem ninguém para viajar comigo, normalmente eu gosto de viajar sozinho. Mas se tem amigos ou se não tem, eu vou viajar de toda forma. E como é que você se vira bem no inglês? Eu falo inglês, falo espanhol. Ah, então tá, em casa. Então, é, facilita bem bacana, assim, bem fácil você falar com essas duas línguas. Estou impressionada. Parabéns, viu? Obrigado. Obrigada aí por dividir comigo isso. Quem sabe, vamos colocar o Instagram dele aqui na tela, né? Porque quem ficou curioso assim como eu, eu vou dar uma olhada no Instagram dele. Quem ficou curioso assim como eu, vai lá. É, aí no Instagram eu não só mostro as fotos, você vê que tem as fotos das viagens, mas eu também coloco as dicas de economia. Como eu consigo juntar, porque a minha ideia não é somente mostrar o que eu estou fazendo, para onde eu estou indo. A minha ideia também é compartilhar com as outras pessoas como é que elas conseguem fazer essa mesma coisa que eu. Show de bola. Parabéns. Obrigada aí pela tua presença no nosso programa. Obrigado. 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 Obrigado.